Fala galera, hoje eu quero falar pra vocês sobre a Parca. Uma marca que é muito pouco conhecida no mercado mundial, principalmente no Brasil, mas que ela promete. É uma luva que tem bastante conforto, muita resistência, seja pra que tipo de terreno você for jogar, na grama natural, na grama sintética, no próprio terrão, como a gente está muito habituado no Brasil. E vou começar a falar um pouco sobre a palma. Na palma a gente tem um material sintético, mas claro, com o natural, mais natural que o sintético, com o corte whole finger nos cinco dedos, o que dá bastante ajuste nos dedos e não deixa que a mão corra, fica como se fosse, como se tivesse a palma duo. A palma duo, que eu quero dizer, tem o latex por dentro. O doce totalmente em material sintético, porém muito resistente, com o símbolo da Parca Enterprise por cima, em plástico, em material diferente, ao contrário de várias outras marcas, que é em material moldado. Na cinta, uma cinta muito firme, em velcro e elástica, também dá um bom ajuste no punho, como vocês podem ver aqui, não tem folga nenhuma. É muito confortável e resistente. Essa luva foi especificamente feita para treinamentos, por sua resistência. Mas, pela qualidade de grip e conforto, ela é fácil fácil, pode ser usada em jogos. Eu vou mostrar um pouco para vocês, dar uma demonstração do grip dessa luva. É uma luva que passa muita segurança, não encaixa com a bola, que dá para se pegar com os cinco dedos, quanto com dois. Para você ver que ela realmente passa bastante segurança e que não vai te deixar na mão. É uma luva que eu aconselho, porque eu possuo uma luva barata, onde você pode encontrar entre 120 e 130 reais. Porém, não há muitos lugares que vendem essa luva. Particularmente, eu nunca vi vender em outro lugar. Mas, eu gosto dela. Gosto dela, uso mais para os treinos. E quem quiser, quem estiver interessado, pode falar comigo, que a gente pode dar um jeito. Valeu galera, brigadão e até a próxima.